Foi de ferida em ferida que eu vi Não vale a pena cultivar carinho Pela dor que eu senti O tempo é lento, mas consegue consomar O choro e a dor, mas restam Memória que não me deixa esquecer Mas eu sei que existe o fundo do mar O lugar pras minhas mágoas Lança pra perdoar Me libertar e nunca mais lembrar São essas águas turvas que vou procurar Quando a amargura me enxonar Pois nelas tua graça afogou os erros meus A tua perfeição se estende desde o céu Até o escuro do oceano Tornando invisível o que eu lá deixei Me ensina a ir pro fundo do mar O lugar pras minhas mágoas Lança pra perdoar Se o eterno insiste em me redimir Que o orgulho Que o orgulho não O lugar pras minhas mágoas Lança pra perdoar Pra perdoar Me libertar e nunca mais lembrar O lugar pras minhas mágoas Mas e nunca mais lembrar O lugar pras minhas mágoas Mesmo ben notificada Fe número 30 Te o orgulho Te o orgulho Te o orgulho Tei o orgulho Obrigado.